A Palavra de Deus para hoje Mateus, no trecho do Evangelho de hoje, afirma que Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade E muita gente o seguia Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor Então disse aos seus discípulos A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para sua colheita É significativa a compaixão de Jesus em relação às multidões que o seguiam Porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor Quem as guiará? Quem as ensinará? Quem as curará? Quem lhes anunciará o Evangelho do Reino? Por causa disso, continua sempre atual o grito de Jesus A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita Senhor, continua grande a mesa pelo mundo afora Nas nossas igrejas particulares e poucos os trabalhadores Nós te pedimos Envia-nos muitos e santos trabalhadores Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai O Filho e o Espírito Santo Amém 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 Amém